Olá, eu sou a Larissa Minasso, empreendedora criativa, e hoje venho te mostrar como fazer um presente surpreendente personalizando objetos de pelúcia. E aí, gostou da ideia? Então, deixa um like aqui no vídeo, assina o nosso canal que eu te encontro logo depois da vinheta. Pra fazer a personalização dos objetos, eu vou utilizar um material que muita gente já conhece. É o Heat Transfer. Eu utilizo os da Cricut e eles têm vários modelos e finalidades. O mais indicado pra pelúcia, que é um tipo de poliéster, é o Transfer Sport Flex, porque ele tem elasticidade. Ele foi feito pra esticar. Mas como eu não tinha de todas as cores o Sport Flex aqui em casa, eu utilizei outros tipos também. A escolha do arquivo. Você pode usar o arquivo de sua preferência, vetorizado. Esse aqui eu fiz direto no Design Space, que é o software da Cricut. Por aqui, eu vou utilizar Cricut Explorer 2 pra fazer esse trabalho. Depois de escolhido o arquivo, redimensionado, de acordo com os nossos objetos, bora mandar cortar. Basta clicar em Fazer. Ajustar os objetos na tela. Espelhar as imagens. Escolher o material a ser cortado. E conferir se a ferramenta que está na Cricut é a indicada para o material. Agora é só cortar. Depois do corte, depilamos o trânsito. Por aqui, eu utilizo a mesa de luz, que deixa muito mais confortável o meu trabalho. Eu falo até que é um investimento pra saúde. Te dá muito mais conforto visual. Agora, é hora de prepararmos a EasyPress 2 para o trabalho. Existem três tamanhos de EasyPress. A melhor pra esses pequenos objetos, seríamos fazer com a pequenininha. Mas como eu só tenho a grande, vai com ela mesmo. Pra configurar, existe uma tabela onde a gente cruza as informações dos materiais que vão ser aplicados, com os materiais que vão receber essa aplicação. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço onde você encontra essa tabela ou também pode fazer a simulação jogando direto no site e já te dá o resultado. Com a configuração escolhida, vamos colocar as indicações de tempo e temperatura. É por isso que a EasyPress é perfeita. Você só precisa acompanhar o processo e verificar o resultado. Aí você me pergunta, Larissa, eu posso usar ferro de passar roupa ou outros materiais que não sejam Cricut? Pode, gente. No artesanato tudo é teste. É importante que você faça o teste em pequenos pedaços, pra depois colocar na sua peça como um todo. E olhe sempre a recomendação do fabricante do material que você tá utilizando, até do ferro também de passar, pra que você não queime nada, não perca material, ok? Então, bora lá? Deixe esfriar. Deixe esfriar. Retire o line. E pronto. Tchau. Tchau. Viu como existem muitos materiais? Ferramentas e equipamentos que podem agregar valor ao seu trabalho e inovar a sua arte? Eu tô aqui pra te ajudar nisso. E aí, gostou? Se você ainda não deu like nesse vídeo, aproveita agora, assine o canal e compartilha com todo mundo que você acha que precisa conhecer mais dicas de criação. Me conte também o que mais você quer ver por aqui, ok? A última dica é sempre utilizar materiais de qualidade e em breve eu vou deixar aqui na descrição do vídeo onde vocês vão poder adquirir esses materiais, todos eles, que eu utilizei nesse projeto. Beleza? Obrigada por estarem comigo, grande abraço e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau. 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 Tchau.